O Albedo 2.0 é bem divertido de jogar e, sério gente, a Shiori é um belo upgrade em cima do Albedo. Ela é uma DPS de fora de campo que gera energia e bate muito bem. Mas como todo Geo, infelizmente seus times são bem travados. Bem-vindos ao Cacharré, eu sou o Sage e eu vou explicar tudo aqui pra vocês. A parada da Shiori é a skill dela. Ao usar, ela dá um dash pra frente, causando dano Geo e invocando uma bonequinha. Essa boneca vai atacar inimigos próximos baseado no ataque e na defesa da Shiori e ela bate bem. Esse é o dano principal da personagem. A skill tem 16 segundos de recarga e a boneca 17 de duração, então dá pra manter ativo o tempo todo. Além da duração excelente e do bom dano, essa bonequinha aqui também gera energia. Toda vez que ela atacar, a Shiori vai gerar energia. É só uma ou duas partículas, então é bem pouquinho. Quase sempre ela gera só uma partícula. Ainda assim, costumam ser pelo menos 6 partículas por skill, o que é bem bom. O mais importante dessa skill aqui é que se você gerar um construto de Geo com a skill dela ativa, ou se você usar a skill e já ter algum construto por perto, vai spawnar uma segunda bonequinha. Só dá pra ter uma adicional, então não dá pra fazer um exército delas muito infelizmente. Ter as duas no campo é muito importante, porque você real dobra o dano da Shiori. Então, seus times com a Shiori, você vai precisar de pelo menos um personagem de Geo que consiga fazer um construto, porque aí você vai conseguir ter as duas bonequinhas e tirar todo o proveito da personagem. Pode ser um Zhongli, uma Ningguang, um Albedo, um protagonista de Geo ou um Ito, porque é bem importante lembrar que o Boi é um construto de Geo. Se você for usar ela junto de uma Návea, que eu acho que vai ser um dos melhores times pra ela, é bom ter alguém que consiga fazer esse construto pra ela, porque a Návea não invoca nada no campo. Ainda na skill, se você segura o botão, dá pra mirar. Bem estilo Ratão e Cutting. Mas logo depois que você usa a skill, você vai ver um símbolo gigante na sua tela. Se você apertar pra bater normal depois da skill, a Shiori vai ganhar a aplicação de Geo e vai sair batendo por 5 segundos com dano Geo, o que é bem memezinho na real, o dano é bem qualquer coisa. Se você apertar a skill de novo, ela vai trocar pro próximo personagem na ordem do time. Isso é da hora, porque você pode trocar de boneco no ar e já chegar batendo com Plunge. E não só isso, você ganha um buff que quando um personagem do seu time bater em um inimigo com ataque normal carregado ou de queda, a bonequinha vai dar um hit conjunto de Geo. São no máximo 2 ataques conjuntos por skill, mas é um dano extra interessante. A sua Suprema é uma porrada baseada na defesa no ataque, e só. Ela tem 13 segundos e meio de recarga e 50 de custo, então é super baratinha e super espamável. Só lembrem que o dano também é relativamente baixo e não faz nenhuma mecânica, é literalmente um botão pra ela bater mais. Simples e direto. E a sua última passiva é ganhar mais dano Geo quando o aliado cria um Constructo. Além de aumentar a velocidade do time, se alguém tiver skin ou um planador diferente do padrão. Então é mais velocidade de movimento fixo pra todo mundo, a não ser que você cometa crimes contra a moda e esteja usando o planador normal em todo mundo. Pelo amor de Deus, né meninas? É muito simples jogar com o Shiori. Você coloca um Construto de Geo no chão, troca pra Shiori, manda a Suprema e manda a skill dela, de preferência mira um pouquinho pra cima pra dar a distância no chão, aperta a skill de novo pra trocar de personagem, e nisso é bem importante ver a ordem do seu time. A Shiori tem que estar em cima do seu main DPS, ou de quem você quer que venha logo depois dela, ou ser a última da lista e o seu DPS o primeiro. O boneco entra em campo e sai batendo. Quando voltar a rotação pra Shiori, manda a Suprema dela primeiro, depois manda a skill e é só. Ela é bem bonecão Genshin raiz, assim, nossos antigos sub-DPS, que entra, estoura a Suprema, usa a skill e próximo. Por conta disso, o que eu mais recomendo vocês equiparem nela é o conjunto da Trupe Dourada. Ela não vai ficar em campo batendo, dá pra tentar forçar um dano Geo ali nela em campo, mas os multiplicadores não valem a pena. Tudo que ela faz de melhor, ela faz sem precisar ficar em campo, o que é ótimo. Se você for mandar o Mono Geo e quiser ela de DPS, dá pra equipar casca, mas assim, só em Mono Geo. Trupe Dourada é disparado o melhor set pra ela, o set recente da Návea também não é lá grandes coisas nela, apesar de funcionar, mas vão de Trupe. Status principais vai ser Defesa, Dano Geo e algum Crítico. Pode ser Ataque também, mas os multiplicadores dela usam mais Defesa, então prioridade pro relógio é Defesa. Os status da minha tão assim. Eu achei 135% de recarga muito, já que ela tem tão pouco custo, então tentaria manter por volta de um 120% só. Se o seu time for Mono Geo ou tiver alguém de Favonius, talvez você nem precise de recarga, você pode deixar zerado mesmo. E ela só tem tanto dano crítico porque eu tô com a arma Assinatura, que disparado de muito longe é a melhor arma pra ela. Muito dano crítico, dano no normal é ok, até tanto faz, mas dano na skill. Isso tudo dobrando quando alguém bate Geo, além de aumentar a defesa. E eu não sei por que essa arma aqui faz tanta coisa, velho. Vocês também podem usar a Espada de Jade, só pelo absurdo de taxa de crítica que ela dá. A Espada do Amanhecer é incrível nela, ela não precisa de tanto ataque e aproveitar bem os críticos. Só lembra de não usar essa arma se você usar ela no time da Furina, senão a Furina vai diminuir sua vida máxima e você não vai trigar a skill da arma. E se você é um jogador idoso de Genshin e odeia armas 3 estrelas por algum motivo, a arma do Evento do Albedo é uma ótima opção e a nova Espada do Passe também é. Ela vai perder algumas passivas dessas duas armas, mas o que ela consegue tirar de proveito já vale muito a pena. Infelizmente não tem muitas outras armas que prestam nela, já que proficiência, ataque e recarga de status são bem desnecessários. Minha recomendação é abraçar uma 3 estrelas mesmo e vai que vai. Mas vamos falar um pouco dos times. Primeiro, eu não odeio Geo. Quem odeia é Arroyo, eu não tenho nada a ver com isso. Dito isso, eu não tenho a Návia e nem o Ito, que são os dois melhores personagens pra ela. Inclusive o jogo me odeia tanto que nem o Gorou eu tenho. E sim, eu já tentei rodar por ele no banner do Ito. Enfim, se você tem o Ito ou a Návia e quer melhorar eles, vai com tudo que a Shiori vai funcionar. O Ito sempre vai levar o cachorro dele junto e o quarto slot vai variar bastante, podendo ter mais buffs com a Furina, mais energia e Geo com o Albedo, mas a base do time vão ser Ito, Gorou e a Shiori, que vocês estão quase vendo aí na tela. Pra Návia, a situação muda um pouco, já que o Gorou não é obrigatório. Você pode ir com o Zhongli no time, pra ter aquele construto de Geo pra Shiori, ou você pode só montar um time pra Návia mesmo, jogar uma Furina, uma Retentora e botar a Shiori como um extra pra ajudar no dano. Eu juro pra vocês que eu não tenho nada contra a Geo, mas eu não rodei em nenhum desses bonecos, né? Dito isso, eu também não vou rodar na Shiori, talvez realmente tenha um problema com o Geo. Mas vamos falar um pouquinho da Shiori como uma peça Coringa pros outros times, que é o que eu posso testar e o que eu testei. A combinação de Shiori e Zhongli foi o suficiente pra muita coisa aqui. Um deles trazendo a sobrevivência e o construto de Geo pra aumentar o dano da Shiori, e a Shiori trazendo o dano de fora de campo. O problema é que nesses outros dois slots, o que sobrou de espaço no time, você precisa botar o DPS principal e alguma coisa pra fazer reação com ele. E eu juro pra vocês que eu não sou hater de Geo, até tenho alguns amigos que gostam, mas a reação de cristalização é muito triste. Teve dois times que eu fiz que ela não me atrapalhou, que funcionou bem. O primeiro, com o Novilete de Hyper Carry, usando o Kazuha, e o time rodou lindo. A consistência do dano no mobilete é coisa de outro mundo, mas a minha Shiori tava metendo 30k em toda a pedrada, de vez em quando dava até pra ver uns 50k. A skill e a Suprema batendo 60k, o dano dela tava muito bom, e ela não atrapalhou em nada o mobilete. O time foi muito gostoso de jogar, ele consegue completar tudo sem nenhuma dúvida, mas fica aquela perguntinha de... Será que uma Nahida ou uma Shanling não iriam causar mais dano do que a Shiori? Ainda testando a função dela como DPS de fora de campo, eu fui de Yai Ratão, e mais uma vez as cristalizações não me incomodaram aqui. O dano foi bem bom no geral, mas eu preciso dizer que a minha Shiori tá com arma assinatura, e 88% de dano crítico, 20 defesa, 24 de dano de habilidade, ou melhor, 48% de dano de habilidade, é muita coisa. Então a arma dela contribuiu muito pra esse dano que ela tá causando. Mas esse 30k de dano consistente fora de campo é algo que, assim, eu não tenho como falar mal. O dano a boneca tem. Só que se o seu plano é usar ela com algo tipo uma Shanling, a situação já fica bem complicada. Eu uso ela de exemplo, mas serve qualquer outro time que precise de 3 personagens ou 3 elementos diferentes. Sem usar um Bennett, a Shanling passa fome de energia, e sem ter um Hydro ali pra fazer reação, fica complicado também. Pensando em DPS de Dendro ou Hydro, você perde a possibilidade de usar uma Shinobu pra te curar e ativar o Super Florescer. É claro, você sempre pode só usar a Shiori como a única personagem de gel do seu time, mas você vai perder mais da metade do dano dela, porque ela só vai ter uma bonequinha e não vai ter 20% de dano gel da passiva dela quando algum personagem de gel causa dano. O dano da Shiori, ele não é ruim, na real ele é ótimo, só que ela tem muitos requisitos. Ela precisa de um gel que faça a construto e de preferência ter a arma dela equipada. E assim, a falta de reações acaba atrapalhando muito a personagem. Ela vai ser viável em vários times, mas ela não vai ser a melhor opção em praticamente nenhum time. Se você já está completando tudo do jogo sem nenhum problema, beleza. Mas se você estiver querendo ela pra melhorar um dos seus times, se você não tem a Návia e o Ito, especialmente o Ito, só não vale a pena. De novo, o dano é bom, mas vai ser muito difícil ela tirar uma Yelan, uma Furina, uma Nahida de qualquer um dos seus times que provavelmente precisa dessas reações ou mesmo que não precise, o dano delas é muito bom. O combo de Shiori e Zong não vai conseguir nem tirar, sei lá, a Shanling e o Bennett na imensa maioria dos times. A Shiori é viável? Sim. Ela é a melhor opção disponível? Não. E assim, pra praticamente nenhum time não. Só pro Ito que ela é indiscutivelmente uma melhora. Até pra Návia é muito discutível. Se você botar uma Shiori C0, vai ser melhor pro time dela. A situação dá uma melhoradinha quando você olha pras constelações, mas ela continua meio que nesses mesmos times sempre em time de Geo. Sua C1 faz a área da boneca aumentar e se tiver outro Geo no grupo, a Shiori já invoca a segunda Tamoto, a boneca. Isso faz com que ela não precise de outro construto de Geo no time. E é um salto absurdo pros times com a Návia. Especificamente com a Návia ou se você não quiser usar a Shiori dependendo de um Zong Lee ou alguém que faça um construto. Essa constelação aqui é excelente. Ainda assim, ela precisa de outro Geo no grupo, então ela continua não conseguindo jogar em um time sendo solo Geo. C2, depois de usar Suprema, ela invoca uma nova boneca em você a cada 3 segundos por uma duração de 10 segundos. Essa bonequinha batendo em área ao seu redor muito bem e sumindo depois de dar um ataque. Na prática, é mais um AOL ao seu redor mesmo, que é interessante, não é ruim. C3, nível 9 skill, que é o que importa. C4, vixe. Depois de usar skill e ativar a aplicação ou a troca de boneco, quando o boneco ativo bater em um inimigo, ele vai invocar a mesma bonequinha da C2 para bater em área. Sinceramente, isso parece bem interessante e divertido, mas... C4 de uns 5 estrelas já está caro, né? C5, mais nível na Suprema? É, ok. C6, não lê na tela. Pause o vídeo e escreve nos comentários o que você acha que a C6 dela faz. Depois você fala se você acertou ou não. Uma dica, é o de sempre. Porque surpreendendo a todos, ela vira main DPS, aí! Depois de usar skill e trocar de boneco ou bater Geo, o cooldown da skill cai em 12 segundos. Além disso, o ataque normal dela sobe em 235% da defesa. Por quê? Para você usar skill, bater Geo com a Shiori por 5 segundos, aí a sua skill já vai ter saído do cooldown e você vai poder usar de novo para bater mais 5 e assim vai. Olha, o C0 dela faz tudo. Principalmente se você for usar ela com o Ito. Se for com uma Návea e você quer ter mais liberdade de times e tals, C1 faz muita diferença. Inclusive, dá para entrar nesse debate que se você quiser jogar ela com a Návea, a C1 é muito necessária, o que, como sempre, é um grande problema. Fora isso, suas outras constelações são só mais dano. Puxando já para as conclusões, eu genuinamente achei a Shiori uma personagem interessante. Ela bate bem apesar dos multiplicadores mistos de ataque e defesa, o kit dela é bem simples para um DPS fora de campo, a troca de personagem na skill te faz pensar um pouco na hora de montar o seu time e habilitar qualquer um de dar plancha é muito legal, mas as reações de Geo atrasam demais a personagem. Não só isso, você precisa ter outro Geo no time. Não só isso, esse Geo precisa criar um construto. Então, ela é muito limitada na hora de você montar os times. De novo, o dano dela é bom, você pode jogar ela em qualquer time que está beleza, ela vai ser uma sub-DPS, mas ela não vai ser a melhor opção, porque ela não vai contribuir com reação. Então, mesmo ela tendo um bom dano, ela vai acabar limitando muito na hora de você montar um time. E dificilmente você vai querer desfazer algum time que você já tem para botar a Shiori para ela não causar reação e só dar umas pedradas nos inimigos. Se você tem um Ito na conta, ela é o Power Creep do Albedo. Ponto. Pode pegar que seu Ito vai ficar mais suede com ela do que seria com o Albedo. Se você tem a Návia na conta, ela vai ser um aumento de dano. Mesmo a C0 já vai ser um aumento de dano, fica um pouquinho assim de é um aumento de dano, mas você vai acabar perdendo alguma coisa por isso. Será que vale a pena? Para você tirar 100% do kit dela, você vai precisar da C1. E se você não tem nem o Ito, nem a Návia, assim como eu, você pode rodar nela por ser bonita? Eu não sei. Sério, eu gostei da personagem, mas os times em que ela realmente brilha são muito limitados e isso decepciona bastante, mas pô, decepciona muito mesmo. Eu não falei tanto da Noelle, mas é a mesma situação da Návia, falta construto, então se você quiser usá-la com a Noelle, também vai precisar de C1. Real, se esse C1 fosse no C0, ela pelo menos funcionaria bem com todos os geos, mas enfim, né? Lembra que eu só fiz o guia e não o boneco, então deixa um like mesmo se você não gostou do boneco. eu queria reclamar mais da Shiori, porque ela é extremamente limitada para a Geo, ela só realmente funciona bem no time do Ito, que ela realmente é o melhor time dela, um time que ela faz as coisas acontecerem, mas eu fui testando ela e, de novo, a minha build está muito roubada, eu roubei um monte de artefato que estava na minha furina para fazer os testes e tals, mas ela estava batendo muito bem, então se você não se importa muito com isso, ou se você já tem uns times bons, ela vai dar umas pedradas, só que, cara, essa limitação e, pô, o time principal dela, que é o time com a Návia, que acabou de sair, que eu imagino que todo mundo está mais querendo buildar e cuidar, está travado atrás do C1, nossa, dá um gosto muito ruim na boca, né, velho? É um vacilo demais, porque, putz, é muito triste. Enfim, decepcionadíssimo, mas, aqui está o guia do boneco, lembra de deixar um like, que não fui eu que fiz boneco, eu só fiz o guia. Se você quiser ver mais guias de Genshin, se inscreve aqui no canal e manda um F aí nos comentários pelos bonecos de Gio, porque, nossa senhora, alguém dá um rework nesse elemento, faz, faz ganhar um buff de dano, faz as cristalizações, sabe, fazer alguma coisa, porque, está muito difícil. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, valeu por ter assistido até aqui, e um muito obrigado para todos que apoiam o canal. Um especial para Zushi, Puckert, Marksen, Zutuno e Julião Zero, e esse é o Gashahel, e como sempre, bons rolls, e bom farm. Eu não sou hater de gel, arroio que é.